As pessoas dizem que mudam as carreiras três, quatro, cinco vezes na sua vida adulta. Então é difícil pensar que podemos preparar os alunos para fazer uma coisa. O que nós nos concentramos é treinar os alunos para ser cidadãos globais, que podem viver no mundo e responder a mudanças, e para lidar intelectualmente com qualquer desafio que se trouxe para eles. A gente, com nossos professores, a gente decide o que a gente vai estudar. Nós temos basicamente ensinado como se tornarem modelos, como se tornarem bons humanos, como se tornarem bons cidadãos do país. A nossa escola tem esses desenhos ou pintores. Quando eles ensinam uma história, eles mostram a pintura. Que a gente possa, de fato, desenvolver as competências, as capacidades que essa nova geração precisa para estar pronta para enfrentar os desafios do século XXI. Inovar na educação é você tentar pensar em alguma forma onde você consiga melhorar o resultado da aprendizagem dos educandos. A gente usa métodos tradicionais para informar o professor, e depois se espera que o professor inove. Então, a primeira coisa que a gente teria que mudar, na verdade, é mudar a formação. Eu acho que o futuro é incrível!